Boa noite, Luiz. Primeiramente, agradecer a todos que participaram. Agradecer mais uma vez vocês por estar aí cobrindo todas as matérias. Dando a oportunidade para nós mostrar o nosso trabalho. E as duas equipes também, foi bem merecido. A vitória jogou muito. Mas, infelizmente, tem que sair um campeão, né? E alguém tem que perder. Nossa cidade foi campeão porque eram duas equipes, mas uma era de Altaraguá e outra de Alto Garça. Então, Alto Garça saiu bem dessa vez, foram campeões. E agradecer também a nossa gestão, né? Que está aí sempre ajudando, sempre apoiando a gente. Tudo que a gente planeja, eles liberam. Então, agradecer a eles demais pela força.